Eu não consigo falar com ninguém não, eu estou aqui isolado na América do Sul. A relação abstrata pode ser até profunda, porque você abstraiu alguma coisa, a relação foi tão profunda, tão próxima, que você perdeu o foco, e aí perder o foco fica todo abstrato. Mas é bom, é bom, não é mal não. Eu não consigo falar com ninguém, eu não consigo falar com ninguém, eu não consigo proteger em uma spoonful de água. E o mesmo tempo eu quero ir,ierte aqui. Eu quero ir. Ficou só! Ficou a figura mais dessa aí. O que é isso? O que é isso? Tudo, tudo vai se desmanchar Depois, quando parece que futuro não dá mais pra voltar Abstrata, eu acho uma coisa favorável Volta o Abstrata Volta o Abstrata Tem um tempo Então, eu estou me inspirando Por que que você escuta a música? Não, mas eu quero ter o ritmo da música, né? Posso ser? Não pode não Tá me sentando tão bom Por favor Apoie Põe música Mas se a música não tem graça Vai Nina, põe a música Também agora eu não pinto mais Preciso do som Música maestra Música maestra Música maestra Música maestra Música maestra Música maestra